Olá, estamos de volta. Em Brasília, a rede de transmissão de dados 5G foi ligada hoje. A partir de agora, moradores do Distrito Federal têm acesso à internet 100 vezes mais rápida. Até o dia 29 de setembro, a tecnologia deve chegar a todas as capitais. E sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o Francisco Coelho, lá de Brasília. Bom dia, Francisco! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A rede de transmissão aqui no Distrito Federal já conta com a cobertura de 80% do território. 100 antenas foram instaladas para permitir o acesso à internet de alta velocidade, primeiro nos aparelhos celulares e depois até nas geladeiras. É isso mesmo. A internet 5G promete revolucionar os meios de produção e também a maneira como nós consumimos tecnologia. Nós conversamos com o especialista em transformação digital, Fernando Moulin, que fala sobre essa transmissão em alta velocidade, que é a baixa latência. Vamos ouvir. A latência, o que significa? A latência é o tempo que leva para um pedido nosso de acesso à rede, bater na antena, bater na operadora e voltar a um retorno dessa transmissão. 100 vezes menos latência. Significa que os nossos vídeos, a nossa conexão, muitas vezes que falha, que a gente precisa de uma banda larga, residencial, de alta velocidade para poder processar alguns serviços que a gente hoje usa na internet, vão estar fartamente disponíveis através do nosso celular. Isso vai mudar a forma como a gente pode usar a conectividade enquanto nos locomovemos. Vai trazer novas soluções de realidade aumentada, realidade virtual, novas experiências vinculadas ao uso de dados e de informações que vão gerar mais negócios, mais conexões e, de uma forma ou de outra, ajudar a melhorar, potencializar a nossa existência.